Ele caminhou por todo o Nordeste, levando sempre uma mensagem de paz e amor. Sua voz ficou encravada em nossos corações e suas marcas permanecem vivas entre nós. De 30 de agosto a 2 de setembro, o blog Coisa Nossa leva até você as emoções de um evento onde a força da fé transforma vidas e reaviva a esperança de milhares de fiéis. Cobertura da 25ª Romaria do Frei Damião. Confira vídeos e fotos exclusivas, matérias especiais e todo o conteúdo do blog, que é o blog oficial dos Romeiros do Frei Damião. Acesse www.blogcoisanossape.com e viva conosco este momento de fé e devoção. Cobertura da Romaria do Frei Damião 2018. Oferecimento online em Telecom. LabClean. Apoio Paróquia de São Joaquim. Frei Damião, meu bom Frei Damião, o seu perdão numa profissão faz um bom cristão. Frei Damião, meu bom Frei Damião...